Música Caras amigas, caros amigos, depois desses dois depoimentos, o que eu devia fazer melhor é não falar nada. Mas não fica bem, né? Eu estar aqui e não dizer alguma coisa. Então, serei rápido de modo que os próximos depoimentos possam ser logo ouvidos. A companheira Melinha Telles, o irmão Adriano Diogo, a senhora ministra, amiga Leonora Menicucci. Em nome da Comissão da Verdade, com minhas duas colegas, a Maria Rita Kel, que está ali, e a Rosa Cardoso, que está ali, queremos agradecer a presença de todos e todas, destacar o grande empenho da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, pela organização e promoção desta audiência conjunto, é claro, sublinhando, como isso já foi feito, pela Eleonora, o esforço da Melinha Telles. Hoje, nós temos grande contentamento da continuidade à agenda de audiências públicas da Comissão Nacional da Verdade, desenvolvida em todas as regiões do país, incluindo o testemunho de vítimas, sobreviventes, seus familiares, investigações e a tomada de depoimentos acusados de envolvimento perpetradores das graves violações de direitos humanos no período. A mobilização em torno da audiência de hoje reflete o esforço que vem sendo desenvolvido nesses dez primeiros meses de trabalho da Comissão, no cumprimento do mandato da Comissão, que eu não vou repetir, que a Melinha descreveu com muita precisão, que é justamente o de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos, das mulheres, inclusive. Eu queria enfatizar o que a Melinha indicou, a centralidade do esclarecimento das mortes e dos aparecimentos nesse período. Está na lei, não há nenhuma dúvida quanto à centralidade desse aspecto do nosso mandato. O que nos traz aqui a certeza de que audiências públicas como essa são fundamentais para as vítimas da violência política, do arbítrio e para seus familiares, por constituírem um fórum público, onde os sobreviventes têm a oportunidade de narrar o que viveram. É justamente em uma Comissão da Verdade que aqueles que previamente sofreram nas mãos do Estado podem se tornar as mais críveis testemunhas e as vozes mais confiáveis de eventos traumáticos contestados até hoje. Nesta noite, as vozes são principalmente femininas. As mulheres, como foi dito aqui, precisam ser redescobertas. É também um compromisso, desde a primeira hora, da Comissão Nacional da Verdade. Porque nós não quisemos ser, como algumas das Comissões da Verdade no continente, que eu não vou dizer quais, que de repente, no último mês, descobriram que não falaram das mulheres. Aí contratam uma assessora para fazer, para poder tapar essa dificuldade. Não, desde o primeiro momento, todos os comissionados têm, claro, não só as comissionadas, mas como os comissionados, têm plena certeza da necessidade dessa redescoberta. Essas vozes vêm ecoando desde os primeiros crimes cometidos pelo aparato repressivo. Trazem o timbre de Terezinha Zerbini, mulher de um general caçado que lançou o movimento feminino pela Anistia. Bom, a gente não esqueceu isso. E rapidamente conseguiu reunir 20 mil assinaturas. Assinar manifesto naquela época era preciso uma certa coragem. E em favor da luta pela volta da democracia e pelo respeito aos direitos humanos e pelo fim da tortura. Essas vozes trazem o sofrimento, o desespero, a persistência das mulheres em busca de seus maridos, em busca de seus filhos. As vozes femininas que ouvimos nesta noite nos lembram o que já foi dito e remetem a expectativas frustradas, como as de dona Hermelinda Mazafero Bronca, que em 1996, quando o Estado brasileiro reconheceu oficialmente a responsabilidade pelos todos os crimes cometidos pela ditadura militar e o desaparecimento de seu filho, tornando público, do alto de seus 90 anos, o sonho acalentado há décadas, e sepultaram o corpo de José Humberto Bronca, mecânico de manutenção de aeronaves, que integrava a guerrilha do Araguai e sumiu no Natal de 1973. As vozes femininas sussurram a determinação e a tenacidade de tantas mulheres. Eu vou só citar uma que está aqui na minha frente, que é a Clara Scharf. Depois de décadas... Depois de décadas da batalha em torno da memória de seus companheiros. As vozes femininas desta noite não calam sobre a tortura, dos assassinatos, das mortes, dos desaparecimentos de tantas mulheres. Sem muito esforço, podemos examinar o grito que permaneceu preso na garganta das mulheres que sobreviveram à violência do Estado, como a Melinha e a Eleonora aqui mencionaram, nos quatro cantos do país. Certamente foi pensando nelas que a presidenta Dilma Rousseff instalou a Comissão Nacional da Verdade e vem apoiando incondicionalmente o cumprimento do seu mandato. Eu que conheço o funcionamento de algumas Comissões da Verdade nesse continente e no mundo, poucas Comissões da Verdade têm contado com o apoio tão decisivo do Estado como a Comissão Nacional da Verdade. E, por determinação mesmo da presidenta, o governo deve dar apoio, mas não deve se intrometer. Até hoje, nenhum membro do governo nos disse algo que devemos fazer ou que não devemos fazer. E eu acho que esse empenho do governo, de que faz parte de Eleonora, deve, sem nenhum favor, ser aqui reconhecido. Sem dúvida, foi procurando dar voz a todas elas que a Comissão Nacional da Verdade estabeleceu o Grupo de Trabalho, Ditadura e Gênero, que é animado por duas consultoras que estão aqui, a Glenda Mesaroba, onde está a Glenda? E a Lucy Buffett. Estão ali as duas. O objetivo do grupo é dar visibilidade ao sofrimento das mulheres diretamente envolvidas no conflito, das que participaram de movimentos da resistência e daquelas cujos familiares foram vítimas da perseguição política, foram mortos ou seguem desaparecidos. A ausência de Inês Etienne Romeu, única sobrevivente da Casa da Morte Petrópolis, aqui nesta noite, fala por si só. Não cala o sofrimento, mas, sobretudo, diz da dignidade e coragem da Inês. Deve ser ouvida como um convite do Estado brasileiro a todas as mulheres que querem narrar o que lhes ocorreu. A Comissão Nacional da Verdade assegura o sigilo a todas as vítimas e sobreviventes que possam desejar compartilhar suas histórias ou dar testemunhos de fatos presenciados. Afinal, é por causa do futuro que estamos olhando para o passado. É por causa da persistência da violência, estatal ou não, contra a mulher que precisamos lidar com essa questão. E, certamente, nas recomendações do relatório da Comissão Nacional da Verdade, essa violência contra a mulher será intensamente considerada. A luta, a verdade e a justiça, se nós percebermos, são todos substantivos femininos. Isso não pode ser esquecido. Nós estamos convencidos que, depois dos trabalhos das nossas Comissões da Verdade e de outras, a mentira deixará, afinal, de ser a verdade. Muito obrigado. 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 Obrigado.